Parib.net 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 É a galera que me deu pra ver só, né Como falar? Eu passando aqui na bolinha de dança, gente Só passando aqui na bolinha de dança Ó Joga a bolinha pra cima, tchá, tchá, tchá Joga a bolinha pra cima, tchá, tchá, tchá Eu disse que joga a bolinha pra cima Tá faltando a gente, tá faltando a gente Então vou parar, vou parar, vou parar Eu jogo mais minhas paixões Joga mais minhas paixões Joga mais minhas paixões Eu quero lavar o bumbum Eu chego, sai, sai Eu chego, eu chego, sai Eu quero lavar o bumbum Eu quero lavar o bumbum Joga mais minhas paixões Eu chego, eu chego, eu chego, eu chego, eu chego Eu chego, eu chego, eu chego, eu chego Parib.net